Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão, espero todos muito bem. Hoje mais uma mini resenha de Dororo, que anime fantástico, que anime bom, legal. Esse anime reacendeu uma chama dos velhos animes que eu assistia lá nos anos 90, começo dos anos 2000. Animes que eram bem produzidos e que não tinham uma queda na sequência da história, o roteiro era muito bem feito e muito bem dirigido. Dororo tem sim seus defeitos, tem uns probleminhas de roteiro, alguns furos, mas nos tempos atuais, onde a maioria dos animes seguem mesmo que uma fórmula básica de criação, sempre sendo parecido na sua execução, mesmo tendo um errendo, um tema totalmente diferente, Dororo veio pra dar uma modificada nisso tudo. Eu achei fantástico pegarem essa obra de 67 e readaptarem e refazerem, darem um tom muito legal. Esse episódio começa com o Hyakimaru recuperando a sua audição e ficando extremamente confuso com todos os barulhos. Ele não sabia diferenciar o que ouvir, o barulho do vento, da água, o fogo, a madeira estalando ali em brasa. Ele é atacado por um pássaro gigante e ele não consegue prever os ataques devido ao alto barulho que esse pássaro faz, seja o bater das suas asas ou o gralhar dali que sai do seu bico. Ele fica extremamente confuso e temos a ajuda do velhinho, o velhinho que dá uma força pra ele e explica pra ele como é que funcionam os sons, a diferenciação. Então Dororo ele começa a ter até mesmo um pouco de febre, o seu corpo ainda está se acostumando pelo fato de sentir dor agora. E agora também o barulho, aquilo deve estar deixando ele com uma dor de cabeça terrível. Bem, eles acabam encontrando uma personagem na casa dos seus 20 anos e ela ajuda a Hiakimaru levando ela, Dororo e o vovozinho para o seu vilarejo que está em guerra. Tem um clã que está em guerra ali, um clã que é desertor e eles estão em guerra, um vilarejo bem perigoso. E essa garota vive ali meio que terra do nunca, sabe? Peter Pan, ela é a Peter Pan cuidando de crianças e é muito interessante ver isso porque temos as crianças que defendem, fazem tudo e dizem que ela trabalha à noite para conseguir comida, para conseguir dinheiro, roupas, tudo para manter eles. E as crianças têm uma admiração enorme pela Mil, por essa garota. Até mesmo Dororo começa a se importar com ela e fica preocupado. E bem, aí temos uma parte bem interessante aqui, assim, dos reviews que eu dei uma olhada, ninguém comentou disso. O velho ele vai em direção à floresta ver se acha uma rota para escapar dessa guerra, desses samurais que vivem ali, que eles não querem nenhum tipo de contato. E acaba achando a toca de um demônio, onde tem um demônio que Hiakimaru pode rever alguma parte do seu corpo. E ok, ele achando esse lugar, ele parte com o Hiakimaru para encontrar esse demônio. E tem uma cena bem interessante, que o velho diz, temos realmente que ficar de olho nele, que seria no Hiakimaru. Quando o velho olha para o Hiakimaru, podemos ver a sua silhueta cinza, que é como o Hiakimaru também enxerga as pessoas normais. Porém, tem umas partes vermelhas correndo pelo corpo do Hiakimaru, acho que pouca gente percebeu isso. E essa fala dele, temos que ficar de olho nele mesmo. Dá a entender isso, que Hiakimaru está aos poucos também se transformando em demônio. A essência dos demônios parece que está voltando para ele. Eu achei muito legal. Vamos ver como é que vai se diversificar nesse anime que teve uma alteração bem interessante no seu roteiro. É legal ver que Hiakimaru fica calmo ao ouvir Mil cantando, ela canta uma música bem bonita e ele fica extremamente calmo. Muito legal. E aí vem o ponto mais interessante, a garota sai para trabalhar à noite e Dororo, extremamente preocupado, decide acompanhá-la para ver se ela está tranquila, se ela vai conseguir trabalhar de uma forma tranquila. Porque é um vilarejo meio perigoso, um clã desertor, samurais, o pessoal meio barra pesada. E a garota chega até dois samurais que estavam esperando e o que acontece? Ela vendia o seu corpo para conseguir se manter e manter aquelas crianças. É uma cena extremamente chocante, porque você não espera que vai mostrar isso no anime, mas mostra ela sendo, não vou falar estuprada, porque ela se vendeu, ela vendeu o seu corpo ali. E Dororo também fica extremamente chocado ao ver aquela cena e é uma cena chocante. Porque é criada essa mágica em volta da personagem, uma personagem boa, não é uma personagem que encanta, para o Hyakimaru que cuida dessas crianças, que sobrevive nesse vilarejo bem barra pesada. E ao ver essa cena você fala, uau, que anime fantástico. Para ficar mais fantástico ainda temos a cena final de Hyakimaru e o velho derrotando o demônio, o demônio que se lembra bastante uma aranha. Porém o preço é pago, alguém vai precisar de uma nova prótese, porque Hyakimaru acaba perdendo a sua perna, que fantástico. Agora ele pode ouvir os sons e pode sentir dor. Provavelmente ele acabou confuso novamente pelos sons que o monstro fazia, mas mesmo assim ele acabou perdendo a sua perna, sentindo uma enorme dor. Então esse episódio termina aos seus gritos de dor e de sua perna arrancada. Que final fantástico, que anime fantástico. Cada episódio está ficando um melhor que o outro, não está tendo um downgrade, não está tendo uma divergência de roteiro. Tem sim seus furos, como eu já disse, mas a temática segue incrivelmente boa. Estão contando uma história muito legal, estou gostando bastante. Espero que vocês tenham gostado. Aproveita e deixa nos comentários o que você achou desse episódio. Faça uma mini resenha, o que você achou da criação dos personagens desse episódio. Da nossa Peter Pan, só que ao inverso. Muito legal. Tá bom galera, então espero que vocês tenham gostado desse episódio tanto quanto eu gostei. Se você curtiu, manda um like, compartilha, chama os amigos para o canal porque é de vocês. Fiquem ligados, até os próximos vídeos e fui.